Olá, você conhece alguém que parece que age como se todas as pessoas do mundo e tudo que nele existe, existe para satisfazer as suas próprias necessidades? Como se as outras pessoas todas fossem apenas um meio para que ela pudesse viver a vida que ela quer viver, do jeito que ela quer viver, na hora que ela quer viver? O vídeo de hoje é sobre a síndrome do umbiguismo. E o que é umbiguismo? Bom, umbiguismo é um termo cunhado pela minha esposa que significa alguém egoísta, alguém que pensa apenas em si mesmo. Ele surgiu de uma brincadeira interna que nós temos aqui na Nortos, de alguém que age tão somente pensando em si mesmo, desconsiderando o impacto da sua mudança, o impacto daquilo que está propondo, o impacto daquilo que está fazendo nas outras pessoas. Por exemplo, alguém que tem uma reunião marcada com cinco pessoas e de última hora desmarca, e não considera o impacto que isso vai ter naquelas cinco pessoas que estavam programadas para aquela reunião, de repente a semana inteira preparando algum material. Alguém que de repente muda alguma coisa que vai impactar no trabalho dos outros e essas pessoas vão ter que trabalhar a noite inteira para poder colocar em dia aquela mudança que a pessoa simplesmente teve uma ideia e falou, vamos mudar, sem considerar qual vai ser o impacto disso nas outras pessoas. Então todas as vezes que alguém tem uma atitude que pensa tão somente em si, que pensa no seu bem-estar e desconsidera o impacto que vai ter nas outras pessoas e nos outros sistemas, nós brincavamos que isso era como se fosse o umbigo do universo. A pessoa se sente como se o universo inteiro tivesse sido construído a partir do seu umbigo e tudo existisse para satisfazer as suas necessidades. Daí foi um pulinho para o termo umbiguismo. Ou seja, umbiguismo, na verdade, é um alto nível de egoísmo. E de onde surge o umbiguismo? Bom, o umbiguismo surge porque em algum momento na história da humanidade nós começamos a acreditar que nós éramos o centro do universo, que tudo foi construído para o ser humano. E acreditar que tudo existe para a gente faz com que a gente também pense que tudo está aí para ser desfrutado por nós. Esse tipo de pensamento nos leva a agir como se fôssemos vírus no planeta Terra. Porque se nós podemos desfrutar a água, a terra, os minérios, então nós simplesmente vamos pegando tudo o que existe na Terra e usando isso para nos enriquecer e construir a vida que nós acreditamos que nos levará à felicidade. Pois bem, enquanto agimos como vírus, nós matamos o planeta. Agora, isso não acontece tão somente enquanto humanidade, isso acontece dentro das empresas. Se cada pessoa da empresa começar a pensar no que é bom para si, quem vai cuidar da empresa como um todo? Isso é muito comum, porque na hora que vários sócios de uma empresa, cada um pensa no seu próprio umbigo, no que é bom para cada um, e sem considerar o impacto daquilo que está propondo, daquilo que está fazendo, da forma como está agindo, nas outras pessoas e no sistema como um todo, a empresa estará em risco. Se cada colaborador de uma empresa ficar pensando tão somente no que é bom para si, automaticamente vai querer os melhores horários para trabalhar, a melhor poltrona, a melhor cadeira, o melhor computador, as melhores coisas para si, sem considerar o impacto disso no todo. Eu não estou dizendo aqui que as pessoas não devem ter uma vida boa, desfrutar das melhores condições. Eu acho que a gente sim, nós podemos construir um mundo de abundância, onde todas as pessoas podem desfrutar de uma condição incrível de vida. Existem recursos, inteligência e tecnologia para isso. Mas enquanto nós estivermos pensando apenas em nós, nós vamos ver sempre um grande desequilíbrio. porque se eu penso somente em mim, sem considerar as pessoas que estão à minha volta, cedo ou tarde esse desequilíbrio gerará um caos inclusive para mim. É um ditado que diz, se você come picanha todo dia na sua casa, faz churrasco e o seu vizinho está passando fome do lado, uma hora ele vai pular e vai te assaltar. Então, se a gente pensa tão somente em nós, sem considerar o impacto disso nos outros, a gente vai ter um grande desequilíbrio. Não é à toa que nós temos hoje oito pessoas no planeta que têm mais dinheiro do que metade das outras pessoas do planeta. Ou seja, oito pessoas têm mais dinheiro do que 3,5 bilhões de seres humanos. Isso mostra um desequilíbrio tremendo e isso mostra o impacto do umbiguismo. Então, só tem um jeito da gente reverter o umbiguismo na humanidade, reverter o umbiguismo nas empresas, reverter o umbiguismo na nossa família, reverter o umbiguismo no casamento. Sim, porque até mesmo no casamento, se cada um pensa em si, o casamento vai para o espaço, porque quem é que considera as necessidades do outro? E para reverter o umbiguismo só tem um caminho, não existe outro, só um caminho. Nós temos que reconhecer o umbiguismo em nós mesmos e trabalhar cada vez que vem uma atitude umbiguista. Cada vez que a gente se flagra pensando tão somente no que vai ser bom para a gente, querendo que as coisas aconteçam do nosso jeito, nós precisamos olhar para isso, analisar esse comportamento e pensar, será que eu estou considerando nesse momento a outra pessoa, a necessidade das outras pessoas, a história da outra pessoa? Ou estou pensando tão somente em como as coisas, eu acredito que as coisas devem ser, devem acontecer? Pessoas umbiguistas, elas simplesmente querem determinar como os outros devem viver, como os outros devem agir, o que os outros devem assistir, o que os outros devem escutar, elas são donas da verdade e a verdade delas, a verdade que faz bem a elas. E elas querem impor a sua verdade, o seu jeito de ver o mundo para todas as outras pessoas e, se possível, de goela abaixo, para que todos mudem rapidamente. Pessoas umbiguistas não contribuem para a evolução, na verdade, elas impedem a evolução, em todos os setores da vida. Então, se queremos realmente um mundo melhor, se realmente sonhamos com um mundo onde todas as pessoas possam ser felizes, possam ter uma vida de prosperidade e abundância, o primeiro passo é reverter o umbiguismo, porque o umbiguismo vem da ideia de separação, da ideia que as coisas são escassas. Se é escasso, vai faltar, então tem que ter estoque. Se eu tenho estoque, falta para alguém. Se o mundo é um ambiente cruel, eu tenho que me defender, porque todos os outros são os oponentes, então eu tenho que criar uma vida boa para mim, porque senão ninguém pensa em mim, então eu tenho que pensar em mim. Esse tipo de pensamento nos traz de volta ao umbiguismo. E a ideia é o quê? Ficar atento ao dia a dia. Cada vez que eu tenho um pensamento, um sentimento, uma vontade, uma ação umbiguista, eu preciso olhar para isso e fazer a correção. O mundo é como nós somos. Ao nos mudarmos, ao nos transformarmos, o mundo muda imediatamente. Então, de novo, se realmente queremos viver em um mundo melhor, precisamos começar a mudança agora mesmo. E é uma revolução individual. Eu preciso reverter o umbiguismo dentro de mim. E sendo absolutamente sincero com você que está assistindo agora, eu tenho trabalhado nisso há mais de 15 anos. Sei que tem muita coisa ainda para ser trabalhada e resolvida dentro de mim. Mas é um processo lento, diário, contínuo, de nos observar, nos flagrar e nos corrigir. Na medida que nós vamos diminuindo o nosso umbiguismo, automaticamente vamos ficando mais compassivos, mais altruístas e mais pacíficos. Vamos tendo mais condição de compreender as outras pessoas, colaborar com as outras pessoas, acolher as outras pessoas, cuidar de outras pessoas. Mas não no sentido de carregá-las, não. No sentido de estimulá-las, para que elas também possam fazer o trajeto delas. O umbiguismo faz com que algumas pessoas se sintam o máximo. E do mesmo umbiguismo surgem as pessoas que se sentem o mínimo. E a ideia aqui é que a gente possa fazer essa harmonia, em que quem se sente o máximo comece a observar que faz parte também da vida, da perspectiva, em essência, de todos aqueles que se sentem o mínimo. Porque tudo que existe no planeta emana da mesma fonte de energia, ou seja, da mesma substância. Toda a existência emerge de uma mesma substância. Não há separação e não há nada ou ninguém melhor ou acima, ou que deve ter algum tipo de privilégio. Então a perspectiva de que nós somos uma parte e ao mesmo tempo somos o todo, faz com que a gente se descolhe dessa ideia distorcida de separação. Nos coloque numa ideia de comunhão, de reconexão. E a partir daí, deste tipo de sentimento, as nossas atitudes, pensamentos, palavras, são completamente diferentes. Então todas as vezes que olharmos para fora e nos sentimos incomodados com a atitude umbiguista de alguém, precisamos olhar para dentro e verificar será que eu também não faço assim em algumas situações? E aproveitar a oportunidade para nos desenvolver. Pense nisso. Essa é a reflexão dessa semana. Nos vemos aqui quarta-feira que vem com um novo tema, um novo vídeo. Te espero até lá. Um grande abraço! Tchau! 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 Tchau!